Será que o doutor Augusto ainda vai demorar muito, Matilde? Não, é porque daqui a pouco a dona Marta dá pela minha falta e eu tô frita. Eu não sei, Zahora, eu já te disse, ele foi atrás da Bia, eu não sei se ele vai demorar. Bom, tomara que ele telefone quando tiver qualquer notícia, não tô aguentando mais de tanta aflição. Tomara que ele encontre a Bia logo. Eu gosto muito das crianças, Matilde, e principalmente do Gui, né, que sempre foi o mais carinhoso comigo. Eu ainda consegui fazer ele jantar, mas depois ele quis ir lá pra pensão da Azor. Tadinho, tá tão nervoso. Ele e a Bia brigam de vez em quando, como todo irmão, né, mas se adoram. Agora o Augusto tá arrasado. Coitado do doutor Augusto, um homem tão bom. Não merecia sofrer assim, mas não merecia mesmo, Matilde, de jeito nenhum. Fátia, Cícia, por acaso vocês viram a Bia por aí? Não, porque aconteceu alguma coisa? Ela saiu sem dizer direito aonde ia e sumiu. É, eu já rodei a cidade toda. Matilde, o que que deu nessa molecada de Maramores, hein? Agora resolveram desaparecer assim? É, tem alguma coisa estranha no ar dessa cidade, viu? Você achou esquisita a história do passarinho, mas eu fiquei meio assustada. Parecia um encanto de malaguro. É, a Cícia cismou com essa história de passarinho, mas eu tô achando que tá mais pra morceguinho, né, meu amor? Porque tem de morcego nessa cidade, não é brincadeira não, sabia? Bom, olha, se vocês virem a Bia e souber de alguma coisa, vocês me avisem, tá, por favor? Claro, pode deixar. É, e eu vou falar com a minha galera. Valeu, obrigado. É bonito ver que nessas horas as pessoas esquecem todas as diferenças, né? Quem olha assim o Augusto e o Rodrigo, pensa que eles sempre foram grandes amigos. É, homem que é homem briga pra valer, mas na hora do sufoco a solidariedade fala mais alto. Vem cá, onde é que aquela gracinha da Bia se meteu, hein? Como você se atreviu ao fazer isso com a Bia? Eu já não tinha avisado pra você deixar ela em paz? Você não é um homem de palavra, você não respeita ninguém. Olha, eu tô cheio de você, sabia? Tu tens razão, meu filho. Tu tens toda razão. Mas não te esqueças de que eu sou um vampiro. É da minha natureza, girassim, eu não sei agir de outra forma. Além disso, Zeca, a Bia veio aqui por conta própria. Eu só emitei a tua voz ao telefone. Coisa que qualquer vampiro principiante sabe fazer e tu sabes muito bem disso. Agora, Zeca, tu has de convir comigo. Nenhum vampiro teria tamanha consideração com uma prisioneira. Prisioneira? Escuta aqui, Boris. A Bia não é prisioneira coisa nenhuma. Eu vou agora mesmo levá-la comigo. Mas não vais mesmo, de jeito nenhum. Beatriz, não sai daqui enquanto tu não me deres alguma coisa em troca. Caso contrário, ela vai ficar morando aqui até ser maior de idade. Aí então poderá ser mordida como qualquer adulto. Tu mesmo moriste? Ela está bem, alegre, feliz. Ela quer morar comigo para sempre. Não se esqueça que eu estou com o Anel. Com ele eu sou muito mais poderoso do que você. E se você me obrigar a fazer qualquer coisinha, eu vou usar o poder do Anel para tirar a Bia daqui imediatamente. Eu tinha de que acrescentaria, Zeca. E eu iria buscá-la de volta, tantas vezes quanto fosse preciso. E essa disputa nunca teria fim. Além disso, Zeca, tu sabes muito bem que nem tu, nem eu somos capazes de destruir o um ao outro, porque somos pai e filho. E nos amamos. Não é mesmo, Zeca? Então, diz logo. O que é que você quer de mim para deixar a Bia em paz? Não está claro? Eu poderia exigir o mundo de ti. Eu poderia exigir que tu viesse morar definitivamente com teu pai. Mas não. Só quero o Anel. Apenas isso. Apenas, mais nada. Apenas isso. Apenas você e a Filipe.